Configurando impressão automática na balança Toledo Prix 5 Plus. Vamos lá, uma pessoa me fez uma pergunta como é que ela faz para deixar o preço programado com a tara para só trocar o valor do peso e a impressão sair. Vou demonstrar aqui, por exemplo. Procedimento normal aqui, eu vou colocar o peso sobre a balança, vou digitar o código, entra, ela vai mostrar aqui e vai sair a etiqueta. Se eu precisar imprimir de novo, eu tenho que fazer o procedimento todo novamente. Só que a pessoa já quer deixar isso pré-programado para ficar saindo a etiqueta só de eu alterar o peso em cima do prato. Então vamos lá, eu vou simular aqui a bandejinha que o cliente vai utilizar com a tara. Então aqui, 4 gramas, vou pressionar a tecla tara, ela vai zerar. Eu vou digitar o código do produto, 1, entra. E depois de feito isso, eu vou pressionar a tecla aqui, fixa preço. Deixa eu dar um zoom aqui para vocês verem. Aqui ó, fixa preço. E assim que eu pressionar a tecla fixa preço, aqui no display tem uma setinha aqui que vai acender. Reparem que aqui acendeu. Então a partir desse momento, o que que acontece? Só de eu colocar o peso em cima do prato, automaticamente já vai sair aqui ó, o produto, a tara que é de 4 gramas, o peso líquido e o total apagar. O preço por quilo e o total apagar. Se eu trocar o peso aqui ó, retirei, coloquei agora 2 quilos, ele desconta a embalagem. Vai sair aqui ó, 2 quilos. Vou trocar novamente, colocar aqui agora 1 quilo. Sem a necessidade de eu ficar configurando o tara e nem o código do produto. Ela vai sair toda hora que eu trocar. Se eu quiser que ela volte ao procedimento normal, é só eu pressionar a tecla fixa preço. Ela vai perder a tara, o código do produto e volta a trabalhar normalmente. Ok? Espero ter ajudado aí com aquela dica. Tchau.